Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. É um prazer que você esteja do lado de lá da telinha assistindo. Nela eu vou trazer para você a correção da questão número 72 que caiu no vestibular para a medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 2022 para ingresso na universidade em 2023 cujo tema é regra de três simples, uma das ferramentas mais úteis da matemática. A questão propõe o seguinte, um anestesista prescreve um litro de solução salina para diminuir os efeitos colaterais indesejáveis da anestesia em um paciente. Se a solução salina prescrita deve ser administrada ao longo de 8 horas, ao final de 6 horas e 15 minutos o paciente terá recebido dessa solução qual parte? Quantos ml? Então, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, embora seja um vestibular para a medicina, que é considerado muito difícil, mas a matemática, por ser muito utilizada no dia a dia, ela se torna fácil. Olha, como diz aqui que ele prescreve um litro, um litro é igual a mil ml. E se essa solução salina prescrita deve ser administrada ao longo de 8 horas, em quanto tempo ela será administrada 8 horas, cada hora tendo 60 minutos, 8 vezes 60, 480 minutos. Então, aqui agora basta montar uma regra de três simples que é moleza. Vamos ter duas grandezas, que é ml e minutos, né, tempo. E a gente sabe que mil ml são administrados em 8 horas, que são 480 minutos. Então, ao final de 6 horas e 15 minutos, terá passado quantos minutos? 6 horas, 360 minutos. Mais 15, 375 minutos. E quanto dessa solução que o paciente terá recebido? Não sei, por isso eu chamo de X. E o segredo aqui é o seguinte, você está procurando o valor de X, então indica uma flechinha para ele. E pergunta o seguinte, olha, se em 480 minutos são administrados mil ml, em 375 minutos é administrado mais ou menos? É administrado menos, obviamente, porque é menos tempo, então setinha para o menor. Agora, em regra de três, sempre se cruza alguma coisa. Se forem grandezas inversamente proporcionais, ou seja, uma setinha por um lado e outra por outro, você multiplica direto, porque sempre se cruza alguma coisa. Agora, se forem grandezas diretamente proporcionais, ou seja, diminuindo uma, diminui a outra, aí você multiplica em cruz, porque em regra de três sempre se cruza alguma coisa. Então, 480X multiplicamos aqui 1.000 por 375, é só aumentar três zeros, né? Isolando o X aí, 375.000 dividido por 480, e a gente simplifica e simplifica. Agora é só dividir 37.500 por 48. A princípio aqui nós vamos ter mais ou menos 7, né? 7 vezes 8, 56, para 65, 9. Elevei o 6 dos 60. 7 vezes 4, 28, com 6, 34, para 37, 3. Desço o zero. Agora, 390 por 48, deve dar uns 8, né? Porque 390 é maior que 375. 8 vezes 8, 64, para 70. 6, elevei o 7 dos 70. 8 vezes 4, 32, com o 7 que eu elevei, 39 para 39, zero. Desci mais um zero, ficou 60 por 48, que dá 1. 1 vezes 48, para chegar em 60, 12. Agora, coloco vírgula no quociente e zero no resto. Transformo 12 em 120 decimais. Aqui deve dar uns 2, né? Que não chega a 3, não passa. 2 vezes 8, 16 para 24. Elevei 2, 2 vezes 4, 8 e 2, 10 para 12, 2. Desci um zero, porque agora já passou da vírgula. Posso pôr um zero aqui sem fazer nada no quociente. 240 por 48 dá 5, porque 5 vezes 4 é 20. Chega pertinho aqui, ó. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Elevei 4, 5 vezes 4, 24, 24. Então, deu 781,25, que está na alternativa E, de esperança. Esperança de que você tenha gostado do vídeo. E eu, como gosto muito de música, nos finais de semana eu saio com a turminha aqui que eu tenho para a gente tocar em alguns lugares. E esse final de semana a gente se apresentou no encontro de bandas do Norte Mineiro. Vou deixar rolando para você, caso você goste de música, beleza. Se você não gostar, é só você assistir ao próximo vídeo, que está muito legal também. Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL